Música Recentemente, temos tendo muitas polêmicas em relação a análises e críticas de games no mundo em geral Seja por Youtube, seja por mídias jornalísticas profissionalizadas, não importa, a gente tá tendo um debate em cima disso E recentemente, um debate chegou a níveis, na verdade, bem peculiares e preocupantes Quando, literalmente, análises pagas foram totalmente derrubadas pela EA Games Quando eles viram que o conteúdo não tava falando muito bem do jogo E sim, é claro que vocês já sabem, mas a gente tá falando das análises de Anthem Olá galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central Hoje eu tô aqui com o White e a gente vai explicar pra vocês essa história bizarra Mas um vexame da EA Games após o lançamento de Anthem, né cara, que feio É galera, tem um esquema aí, né, que a EA faz com criadores de conteúdo, em questão de conteúdo pago, né, pra pessoa falar sobre o jogo Só que, cara, tem muita focatrua aí no meio, sabe, tipo, a gente vai explicar pra você tudo certinho o que aconteceu Pra você saber a história completa e a gente dá a nossa opinião depois no fim, beleza? Olha, o básico que vocês precisam saber é o seguinte A grande EA, ela tem uma iniciativa chamada EA Game Changers Ele é um programa, né, de parceria com a comunidade, né, da qual eles falam com influenciadores Galera que faz stream, conteúdo em geral E eles fornecem conteúdos da empresa Eles dão avaliações, né, reviews pagas Eles dão guias, eles liberam primeiras gameplays Basicamente, se o seu criador de conteúdo é um EA Game Changers Ele provavelmente tá recebendo vários benefícios da EA Mas, ele não pode falar nada de mal da EA ou dos games da EA Tanto é que isso é um movimento lá na gringa Que, automaticamente, quando você vê que a pessoa é um Game Changers Você já sabe, basicamente, que ele é comprado E que ele não tem, né, uma credibilidade Porque ele não tá dando opinião honesta dele Ele não tá sendo 100% honesto Porque ele não pode falar mal do que ele tá falando naquele vídeo Naquele conteúdo Porque senão ele vai perder os benefícios da EA Game Changers E foi exatamente isso que rolou recentemente Com o lançamento de Anthem Que foi super conturbado Cheio de análises negativas E muitos problemas de bugs E aspectos gerais do game Que, inclusive, você pode checar a nossa análise do Anthem Aqui na central assistindo o nosso vídeo de O veredito de Anthem O youtuber em questão, o GG Man Lives Ele afirmou, né, que a EA Games Forçou ele a derrubar a análise que ele fez de Anthem Depois que ele criticou o game Ele disse que, de acordo com a EA Ele teria violado o seu contrato da Game Changers E logo a EA entrou em contato com ele E pediu pra que ele removesse o vídeo do ar E se ele fosse postar novamente Que fosse sem a marca d'água da EA Game Changers Pra você ser um membro do programa Você precisa mostrar em todos os vídeos relacionados A marca d'água escrito EA Game Changers Logo, com ele recebendo, né, esse ultimato Ele claramente foi retirado do programa Inclusive, ele disse, né Que apesar dos membros do Game Changers Serem encorajados a serem honestos Ele disse que ele foi totalmente honesto nesse vídeo E mesmo assim sofreu as consequências Na análise de Anthem Ele fez várias críticas sobre o jogo, né Inclusive nas telas de carregamento que são horríveis A baixa taxa de quadros que tá rolando no PC Enfim, todos aqueles problemas que tá todo mundo De todas as mídias reclamando Inclusive a gente da Central Acabou, né, que o GD Man Lives Alegou que ele não foi permitido A dizer nada negativo sobre Anthem E se ele teria que tirar a marca d'água do vídeo E acrescentando também que Acabei de dizer que era pra ser derrubado o vídeo E foi basicamente uma quebra de contrato Ou algo ao longo dentre aquelas linhas Em resposta, né Essa alegação do youtuber em questão no Twitter O Lee Williams Ele que é o gerente de relações de comunidade da EA Games Ele refutou as alegações E ele disse que queria esclarecer algumas coisas Dizendo que ninguém foi colocado na lista negra por eles A nossa equipe da Austrália pediu que o vídeo fosse retirado Porque algumas das nossas condições de divulgação do patrocínio Não foram cumpridas E isso não tem nada a ver com o conteúdo do vídeo Eu não sei porquê, mas isso daqui tá me tirando a falcatura Me parece uma bela de uma mentira, né Porque afinal, se ele está num programa que ele não pode falar mal De nenhum tipo de conteúdo da EA E ele vai lá e fala mal, né Ele critica o Anthem E, né Horas depois ele é removido do programa Pedem pra ele tirar o vídeo do ar E ele ainda diz que ele foi colocado na lista negra da EA Eu acho que claramente, né Esse líder de comunidade, pra variar Tá mentindo, né Tá fazendo falcatrua, né, cara Ah, tá passando pano, né Com certeza A EA fala, né Quem é game changer Pode falar o que quiser Tem que ser honesto Tem que falar o que sentiu jogando Não, cara Lógico que não, velho O cara falou que o load tava ruim Três horas depois o vídeo do cara tava fora do ar, mano Tipo Você acha ainda que não tem falcatrua nisso? Com certeza tem, velho Até lá na gringa A galera, né Que sabe Que assiste esses canais Que tem a intro A intro não, né É uma É uma marca d'água Marca d'água A galera que usa a marca d'água do Game Changers A galera já sabe que é comprada, velho A galera Nos comentários você lê a galera xingando Dizendo Ah, seu comprado Vendido pra EA Não sei o que Então a galera não leva a opinião dessas pessoas A risca, né Porque o cara sim Tem ali a parcialidade pra EA E vai falar bem do jogo Porque se ele não falar Vai acontecer a mesma coisa A análise dele vai ser tirada do ar O cara vai perder os benefícios E sinceramente Eu não sei se Esses caras ganham dinheiro da EA Ou simplesmente ganham só o jogo Pra fazer Vão em eventos Mas será que eles recebem uma grana boa assim? Não Porque cara Os caras se vendem pro joguinho? Não Eles só recebem benefícios Tipo Ir pra um evento Ter acesso antecipado Poder fazer um vídeo Sabe Então eu tenho certeza que não São os miminhos Os mimos É São os mimosinhos E os acessos antecipados Em troca De toda a sua imparcialidade E da sua honestidade Então né É um preço meio caro Literalmente vender a sua alma pro diabo Ou no caso Vender a alma pra EA Games Né cara Complicado cara Assim Eu nunca faria uma coisa dessas Até porque a credibilidade Num canal de opinião É a única coisa que você tem Né Então assim EA com certeza Tirou a análise do cara Porque não gostou do conteúdo Que ele botou Então Todo mundo que tá nesse programa Não Não tem Não tem o poder De falar o que quer Você tem que falar O que a empresa quer E cara Assim O que esse cara pode fazer agora? Agora esse cara tá livre Ele pode falar o que ele quiser Né Tá libertado Tanto é que diversos criadores de conteúdos Também já falaram sobre essa bendita Desta lista negra Né Tá rolando aí boafos Tá rolando muito papo Sobre a questão da lista negra Da EA Que seria uma lista de criadores de conteúdo Que a EA simplesmente bloqueia E não libera acesso a nada Que ela pode em questão de eventos Conteúdo antecipado Porque justamente esses caras falam a real Mandam a verdade E criticam sim os jogos Falam mal Das coisas que estão erradas E aí justamente por causa disso O youtuber em questão Né O GG Man Lives Ele diz que Acredita que ele acabou De entrar na lista negra Da EA Mas né Pra counterar isso Vários youtubers já estão falando Que eles ficam felizes Por ele estar entrando na lista negra da EA Que ele se libertou E inclusive outros criadores de conteúdo Falam que o objetivo de vida deles É entrar na lista negra da EA Pra poder mandar a real Então cara Que interessante né Você vê como Tá rolando esses aspectos Você vê como a comunidade Já tá detonando Esse Game Changers Essa farsa Que tá rolando contra a EA E né Os caras ainda tentam apaziguar No Twitter O Lee Winans Que é o líder de comunidade Responsável pela EA Ele ainda diz que Eles acreditam Que o analista O criador de conteúdo Tava dando uma opinião honesta Sobre o game E eles encorajam Os Game Changers A serem honestos Eu acho que Eu acho que Tá e por que que mandou Tirar a análise então Então por que será né Ele diz que deu quebra de contrato Mas assim Se o seu contrato Literalmente diz Que você não pode criticar Significa que você não tá sendo honesto Ou seja O próprio contrato Já tá todo cagado Já é uma bosta né Combina totalmente com O programa né cara Então sério Eu não consigo entender Qual que é a lógica Desse programa De trazer Esse conteúdo Exclusivo Sendo que você não pode Reportar a realidade E você não pode Passar credibilidade Pro seu público Então o seu público Sabe Tá sendo Tecnicamente zero Porque você tá jogando O seu tempo Né As suas palavras No lixo Concorda Sim E outra Não é todas as empresas Que fazem isso né Eu vejo Muito Muito Muitos Jogos que são enviados Pra youtubers E quando o jogo é ruim O youtuber fala E não tem problema Porque assim A empresa sabe Que ela tem que confiar No seu produto velho Se você manda O seu jogo Pra um youtuber Se ele falar mal É porque teve Alguma coisa errada Né Se teve uma análise Negativa É porque teve Alguma coisa errada Você tem que ouvir Isso Você tem que ouvir O seu consumidor Cara As empresas As empresas Quando fazem um produto Eles juntam As pessoas Pra testar o produto Sei lá Eu fiz um chocolate novo Vou pegar umas crianças Pra testar E a criança vai falar Se é boa ou não Entendeu Sabe a criança falar Que é ruim Eu vou fazer o que Eu vou matar a criança Silenciar ela Não dá né Não tem como fazer isso Cara Isso é pesquisa De mercado Pesquisar Sobre o bagulho Então assim Não é todo mundo Que faz isso A EA Patética Em fazer esse sistema De dar uns mimos Pros caras Pra eles não falarem mal Eu não aceitaria isso Por exemplo Jamais Né Acho totalmente errado E cara Acontecendo essas coisas aí A EA Espero que ela aprenda Quando enviar alguma coisa Pra alguém Pelo menos deixa o cara Falar o que ele acha Tem que confiar no produto dela Confiar no jogo Que ela tá fazendo É isso a questão né cara Você sabe que a empresa Não confia no próprio produto Quando eles não permitem Que eles falem coisas negativas Ou seja Até a própria EA Já sabe que ela tá fazendo cagada Né Ela já sabe que ela tá Rochando o game Sem estar completo Game com bug Game com essas coisas Então eles estão cientes disso E eles já tentam né Administrar a própria comunidade A ponto de não rolar críticas Né A gente vê isso com vários canais Tem canal por exemplo Dedicado a Anthem Tem canal dedicado a Star Wars Tem canal dedicado E esses caras não falam Nada de mal do jogo Pra eles O game é perfeito Pra eles O game não tem bug E qualquer um que tá falando Mal do game É o demônio Tá ligado É o cara que não sabe nada É mídia comprada Sendo que a mídia comprada Verdadeira São esses canais de fanboy São esses canais Dedicados De games da EA Porque afinal Todos eles querem ser Game Changers E ganhar mimuzinho da EA Pra vender alma pro diabo Então vocês já sabem né Quando vocês virem assim Alguma coisa do EA Game Changers Já pode vazar Porque não tem credibilidade Né E isso funciona na real Pra quase todos os canais Assim de Exclusivos de game Né cara A maioria deles tem esse problema De não falar mal De não mandar a real Sobre o mundo dos jogos Eu espero que essa Que essa realidade Melhore né cara Porque A gente mesmo que trabalha Com essa questão de opinião De jornalismo gamer É muito importante Você passar a realidade Né Você passar a veracidade Dos fatos Pro seu público Porque senão você Nada mais nada menos Que uma marionete Nas mãos das grandes indústrias Que tão usando você Como bem quiser né cara Mas é isso aí galera Eu quero saber a opinião De vocês em relação A essa notícia bizarra A esse tema porco Do EA Game Changers E eu quero saber O que vocês acham Sobre essa novidade Deixe a sua opinião Nos comentários E não se esqueça De se inscrever Aqui na central E clicar no sininho de novo Para não perder Os nossos últimos uploads Beleza Cheque também A nossa análise De Anthem Checando o quadro O veredito Aqui do canal Enfim galera Aqui falou que vocês Foi online o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha Até mais